Música Oi, estamos em Barcelona, na Espanha Eu vim aqui não para ser o reforço do Barcelona Eu vim aqui para conhecer a cidade E principalmente para ir no show do Red Hot Chili Peppers Essa era uma das opções de cidade A gente praticamente pegou assim num cardápio A gente abriu ali a tour deles E, hum, que cidade nós vamos? O cara é muito rico, né? Mas a gente queria então conhecer algum lugar diferente A gente nunca veio para a Espanha E a gente escolheu Barcelona, que é uma cidade fantástica Música Música Eu estou indo agora, obviamente, buscar Muamba O que mais eu poderia estar fazendo Comprar umas paradas novas aí de equipamento Bom, eu vim aqui buscar minhas coisas Eu comprei na Amazon da Espanha E mandei entregar num quiosque Aqui perto do hotel Tipo uma loja que segura as suas encomendas Aí eu estou sentadão aqui no banco Olha lá a loja, peraí A loja é aquela lá Onde está escrito Tabax E está fechada a loja Fiquei estranhando Ué, por que está fechada? Não abriu ainda Eu vi aqui no Google e dizia que ia abrir às 8 da manhã E está tudo fechado, na verdade Daí eu, hum, where are the second? Aí eu fui pesquisar e é feriado E eu estou ansioso para pegar essas coisas Por motivo nenhum Não tem motivo Eu não vou usar elas aqui na viagem Eu posso muito bem pegar as coisas amanhã Que não vai fazer diferença Mas eu estou ansioso igual Porque esse consumismo maldito Rege minha vida Essa é minha sacada particular em Barcelona Olha só, eu consigo ver toda essa rua aqui Rambla de Catalunya É uma rua bem interessante Tem só essas duas vias de carro Nas laterais E toda essa parte do meio aqui É para pedestres E ela se estende até lá longe Rua muito bonita por sinal Valeu de boné Eu ia gravar esse take no terraço do hotel Só que não está aberto ainda Vai aqui na minha sacadinha mesmo Aqui é legal também Eu fui lá buscar minhas muambas da Amazon Vou mostrar para vocês o que é E passei mó vergonha Porque não era na loja de tabaco Eu entrei lá A mulher ficou assim O que esse cara está falando, tá ligado? O Google me enganou Era do outro lado da rua Numa banca de jornal O motivo de eu não ter mandado encomendas direto para o hotel É que não tinha como Precisava de assinatura Eu assinei lá quando eu peguei as caixas Deixa eu mostrar aqui Um par de cabos USB Feitos para carregar coisas Com power delivery Eles suportam 100 watts É um tipo diferente Memória Mais memória para o meu computador Agora eu estou usando um software novo de edição O DaVinci Resolve E eu senti necessidade de mais memória O bicho come muita memória Uma cartelinha de cores para calibrar as cores da câmera Filtro ND para câmera também Para controlar a exposição de luz Um SSD NVMe de 2TB Que eu vou usar no meu PC The Game Um adaptador de câmera E são dois na verdade Isso aqui é para botar e tirar rapidamente De diferentes tipos de suporte, tripê, etc Um negócio para botar ao redor da câmera É tipo um cage Para poder montar coisas diversas na câmera Esse aqui é o carregadorzinho de power delivery É o bagulho de fast charge Mais rápido que existe Switch HDMI Aqueles que tu bota duas fontes de HDMI Aperta o botão e fica trocando entre elas Isso aqui é um adaptadorzinho de HDMI De 90 graus Coisas simples E eu acho que é isso Por enquanto é isso Aqui estão minhas muambas Não é nada de muito interessante E na verdade nada disso é muamba É só jeito de falar Eu vou usar isso tudo É para mim Não é para revender Tá certo? Receita Federal Eu estou botando isso no ar Depois de voltar para casa mesmo Aí se liga só Estamos na praia aqui em Barceloneta La Barceloneta Olha só que da hora Não é nenhuma bombinhas Mas é bem bonito É bem legal Aqui a gente alugou bikes Alugamos bicicletinha 5 euros a hora E rolezinho de bike Por enquanto sem vlog de bike Mas já está planejado Já está planejado Vlogzão de bike aqui em Barcelona Eu vou fazer um vídeo exclusivo para isso É... Ok Já vou tirar isso aqui do caminho Infelizmente Esse vídeo não vai rolar Porque no meio dessa viagem A gente ficou doente A gente perdeu os últimos dois dias Dessa curta viagem Era só cinco dias Dois dias de cama Dois dias de quarto de hotel Porque a gente ficou doente E eu infelizmente Não consegui gravar O tão sonhado vlog de bike em Barcelona Digo mais Eu planejava fazer uma coisa diferente Eu planejava Pegar um patinete elétrico Eu percebi que muita gente Estava usando patinete elétrico Para andar por aí em Barcelona Uma coisa super comum E a cidade é toda plana Então era perfeito Para usar um patinete elétrico Parece bobo Mas era muito legal, mano Ia ser uma coisa diferente Inusitada Mas Essa maldita doença Estragou os planos Eu vou falar mais sobre isso Daqui a pouco Vai começar, né? Vai começar a emitir Eu sabia Eu sabia Que ela ia fazer VJN TV Agora sim Eu consegui subir aqui No terraço do hotel A vista aqui é É sensacional É incrível Tem tipo uma vista Quase 360 graus De Barcelona A gente está mais ou menos Na parte central As quadras aqui Elas são todas quadradinhas Com as quinas cortadas Vocês podem ver aí No Google Maps Como essa cidade é muito louca Por causa dessa organização toda De arquitetura Só que Apesar de seguir o mesmo padrão Os prédios são todos diferentes Todos eles têm designs diferentes E a gente consegue ver isso Nos diferentes tamanhos Diferentes terraços E é esse caos Organizado É uma mistura de caos E organização Ao mesmo tempo É muito fascinante Essa cidade Isso aqui não é Barcelona Isso aqui é Porto Alegre Eu estou em casa agora Já vamos voltar Para Barcelona Mas primeiro um recadinho Por isso aqui Ser um vlog Sobre um show do Red Hot Obviamente Eu não podia deixar De usar algumas músicas Oficiais da banda E por esse motivo Obviamente Eu perdi a monetização Desse vídeo já Faz tempo Mas isso não é um problema Porque esse vídeo É um oferecimento Da EBAC Nesse mês Está rolando Uma grande promoção Na EBAC Que é o Junho da Virada Está rolando 60% de desconto Isso em todos os cursos Do site E vocês podem também Usar o meu cupom SEMFUNKY Exatamente Como está escrito aqui SEMFUNKY Então são 60% de desconto Mais R$100 Do cupom SEMFUNKY Se você não conhece a EBAC É a Escola Britânica De Artes Criativas É uma instituição de ensino Com cursos online São várias opções De cursos profissionalizantes Em diversas áreas Como games Software Design Programação Audiovisual Marketing Negócios Talvez você tenha entrado Nesse vídeo Para ver alguma coisa De Barcelona Ou sobre o Red Hot Mas na verdade Esse é um canal de games E a EBAC Oferece várias opções Nessa área Tem cursos de projetos Em games Modelagem em 3D Concept Art Unity Unreal Engine Marketing para games Animação 3D Enfim Tem muitas opções Em cada uma dessas áreas Mas falando principalmente Na área de games Eles manjam bastante Se liga só No primeiro link Na descrição desse vídeo Vocês vão acessar A página da EBAC E lá tem a lista De todos os cursos E profissões disponíveis Então aproveita Esse desconto De 60% E usa o meu cupom Também O SEMFUNK Para ganhar mais R$100 60% de desconto Mais R$100 De desconto Uma vez eu fiz um vlog Da London Eye Sabe aquela roda gigante Gigante De Londres E a gente estava lá Passeando E eu decidi fazer um vlog Daquele lugar Tipo Isso aqui vai dar Um vídeo muito legal Eu fiz um vídeo Exclusivo daquilo E o resultado foi péssimo Tipo Foi naquele vídeo Que eu decidi Eu não vou mais fazer Conteúdo turístico O vídeo não ficou tão legal Pegou pouquíssima view O público não se interessou Tanto assim Dá pra entender É óbvio né Que um público Que quer ver Conteúdo de videogame Não está interessado Em London Eye Só que Tem coisas Que não tem como Não mostrar Pelo menos Uma pequena parte De um vlog Que é o caso Da Sagrada Família Que é essa catedral Que está em construção Desde a pré-história Um negócio assim O que eu quero dizer É que eu não faria Um vlog exclusivo Desse lugar aqui Mas eu acho Que vale a pena mostrar Pelo menos Por um tempinho Assim Num vlog Estamos aqui no meio Da Rambla De Cataluña É a rua Onde a gente está hospedado Aqui tem um monte De restaurantezinho Opa Obrigado Falar em comida Mostra aí Eu não sei O que é isso aí É uma mistura De batata Com ovos Com Presunto Mas parece gostoso Tem muito Eles servem bastante Os tapas Que são tipo Umas comidinhas Em quantidade menor E são mais baratas Por causa disso Daí tu tipo Vai comendo várias São chamadas de tapas Então a gente está No meio da rua Aqui Essa parte central O povo vem Dos restaurantes No outro lado da rua Eles vêm servir O povo que está sentado Nessas mesas A gente está batendo Um rango Antes de ir para o show Chegou mais comidinha Isso aqui é um tapa Típico tapas Esse aqui é da Gabi Na verdade Ou não É meu No momento que vos falo São tipo Seis da tarde agora Estão abrindo os portões Do show E a gente aqui de boaça Batendo rango É porque a gente não está Com pressa para entrar lá Não estamos esperando nem nada Pegamos uma posição boa É a pista premium Lá da frente A gente está tranquilo A gente vai chegar lá Vai ficar numa área De boa Vai dar para curtir O show de boaça Daquela distância Então a gente está batendo Um rango bem de boa Típico tapas Se inscreva no canal. 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 Eu fui num show do Red Hot em São Paulo. E eu fiz um vídeo contando minha experiência sobre esse show. Foi a primeira vez que a banda pisou no Brasil desde 2002. Alguns anos antes, eu era um dos moderadores da maior comunidade de Red Hot Chili Peppers do Orkut. E lá todo mundo sonhava com o retorno da banda ao Brasil. Rolou até um movimento no Orkut pra tentar fazer isso acontecer. Obviamente não deu em nada. E nesse meio tempo, em 2009, o John Frustiante saiu da banda pela segunda vez. E isso foi um grande balde de água fria em todo mundo. Porque esse cara é um dos pilares do Red Hot. Como guitarrista, ele é uma influência gigantesca pra muita gente. Enfim, ver um show sem esse cara não seria a mesma coisa. Quando ele saiu, entrou no lugar dele o Josh Klinghofer. Que é um guitarrista amigo da banda que todo mundo já conhecia e tal. Eu acho que ele fez um trabalho muito bom nos dois álbuns que ele participou. Tipo, ele foi muito competente. Ele se desenvolveu na banda, ficou cada vez melhor. Eu particularmente gosto bastante do álbum I'm With You. O problema do Josh Klinghofer sempre foi o mesmo. Ele não era o John Frustiante. Então o show lá em São Paulo, em 2011, foi com ele como guitarrista. Ele não foi o culpado, mas o show foi muito ruim. O local do show era péssimo. O som tava muito ruim. A guitarra do Josh tava praticamente inaudível. E eu não tenho nenhum registro desse dia. Porque roubaram meu celular. Eu só tenho lembrança ruim desse dia. Eu nem lembro que músicas eles tocaram. Aí, oito anos depois, com o Josh Klinghofer se desenvolvendo na banda. Fazendo um trabalho cada vez melhor. Conquistando novos fãs. Oito anos depois, em 2019, o John voltou pra banda. Eu tenho até um vídeo falando sobre isso. É um vídeo só sobre isso. Bem legal, na minha opinião. Dá uma olhadinha lá depois. Red Hot com o Josh Klinghofer tinha conquistado sua parcela de fãs. Mas quando o John Frustiante voltou pra banda, o geral pirou. E aí, oi, 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 oi. E eu pensei comigo mesmo. Se eles fizerem uma turnê, não importa onde, eu vou, entendeu? Não importa que eu tenha que cruzar o oceano, mas eu vou ver esses caras tocando junto com o John Frustiante. Eu não vou perder essa oportunidade. E ao contrário da época do Orkut, hoje em dia eu tenho como bancar uma viagem dessas. Então, não tinha como perder essa oportunidade. O show foi incrível. Sério, foi tudo que eu esperava. Os caras estão em ótima forma. Eles estão tocando muito bem. O Anthony Kiddes esqueceu pouquíssima letra. E eu gostei muito do álbum novo. Eu tenho ouvido o Unlimited Love inteiro nas últimas semanas, do início ao fim, várias vezes. Realmente gostei do álbum. Então, claro que não se compara com a época de ouro da banda. Não é nenhum Blood Sugar Sex Magic ou Californication. Mas ele tem uma sonoridade que é uma mistura dos últimos três álbuns com o John Frustiante. E isso pra mim é suficiente. Me agradou bastante. E isso pra mim é muito bom. E isso pra mim é muito bom. Ver esses quatro caras entrando juntos no palco e tocando músicas clássicas da banda na minha frente foi um momento realmente especial. Valeu, Pena. Eu acredito que eles ainda vão dar uma passada no Brasil nessa turnê. O nome dessa turnê é Global Tour. Mas, né, os caras não são de ferro, né? Eles não vão conseguir fazer o mundo inteiro direto numa turnê só. Talvez eles façam outra ano que vem. Espero que sim. Eu vou estar lá. Seria a primeira vez em mais de 20 anos que o John Frustiante pisa no Brasil. Eu, com certeza, vou estar lá. Música... Agora, sobre esse negócio de a gente ter ficado doente na viagem Eu entendo e eu aceito risco de pegar o coronga numa viagem como essa Pegando avião, pegando metrô, indo num show lotado Eu entendo risco, eu tô vacinado, tudo bem Mas dito isso, eu acho que eu peguei o coronga antes mesmo de pisar na Espanha Porque eu já tava com sintomas no primeiro dia Já tava com alguma coisinha na garganta E deu muita sorte, deu muita sorte mesmo de os sintomas pesados começarem só um dia depois do show Deu pra curtir o show de boa O máximo que eu tinha é alguma coisinha estranha na garganta que eu não dei muita bola Mas um dia depois parecia que eu tava engolindo um porco espinho Toda vez que eu engolia, era uma dor horrível, foi a pior dor de garganta que eu já tive Chegou até a doer o ouvido aqui Muita tosse também, deu um pouco de febre Agora eu tô de boa, não tenho mais dor de garganta Eu só tô com tosse ainda E minha voz tá um pouco diferente Fora isso, sem grandes problemas Mas é uma pena que a gente perdeu dois dias de estadia lá em Barcelona Sem poder fazer nada Eu ia gravar esse vlog que eu falei pra vocês Andando de patinete elétrico, ia ser muito legal Barcelona é uma cidade fantástica Gostei muito de lá, sério Muita vontade de voltar pra lá e passar mais tempo Porque realmente é uma cidade fantástica Enfim, eu tive muita sorte e azar ao mesmo tempo Eu esquivei dessa doença desde o início E ela deu justamente um dia depois desse show Então por mim tudo bem Vou encerrar esse vídeo aqui então Eu espero que você tenha curtido Vlogzão lá de Barcelona Showzão do Red Hot Top demais Obrigado novamente, EBAC, por patrocinar esse vídeo No topo da descrição Vocês acessam o site da EBAC Vocês podem adquirir qualquer um dos cursos Com até 60% de desconto Mais o cupom de 100 reais 100FUNK Aproveita lá E obrigado a você que assistiu esse vlog Espero que você tenha curtido Vou ficando por aqui então Tchau 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 Tchau